Professor Ladaga, parceiro também de muitos anos, somos professores, eu na PUC Campinas, Ladaga na Universidade Estadual de Maringá, nós tivemos aí grandes parcerias em defesa da engenharia civil, sempre em defesa da engenharia civil, em situações aí que sempre, né, que eu sei que não é ainda o início da minha palestra, mas que alguém, alguma área quer tirar alguma coisa que é natural da civil, né, e nós temos sempre que valorizar a nossa profissão e defender, porque nós temos a formação para que possamos exercer e a competência, de acordo com a nossa formação acadêmica e grade curricular, então, por favor, né, se é a nossa área, vamos na defesa, sempre, né, coordenadora, porque está em todos nós o engrandecimento e o fortalecimento da engenharia civil no Brasil, na formação, na atuação, e o que podemos é garantir uma qualidade para a nossa sociedade, né, de edificações na questão da construção civil, que garantam a estabilidade, a estrutura e tudo que a engenharia civil pode proporcionar, como exemplo que eu dei na área da construção civil. Bom, aqui a Mútua, eu gostaria de saber, vocês sabem, todos sabem que a Mútua, quem não conhece a Mútua, levanta a mão, Mútua, fique à vontade, né, quem não conhece, a Mútua, ela foi criada com a própria lei que criou a ART, e quem idealizou a Mútua foi um engenheiro civil sanitarista, né, o engenheiro civil sanitarista, saturnino de Brito Fibro, do Rio de Janeiro, que, de fato, ele tinha, fez projetos no Brasil todo, na área de saneamento, mas ele tinha essa visão humana de quando um colega dele, em dificuldades, ele procurava colaborar para que aquele colega, né, ficasse na situação melhor em momentos de saúde difícil, né, que ele precisasse de uma ajuda. O Sato Unido, que foi muito bem sucedido profissionalmente, ele colaborava com esses amigos dele, engenheiros, naquele momento difícil, e aí foi surgindo a ideia de se pensar na caixa de assistência, né, dos profissionais do CREA, que pudesse ter esse suporte e ter toda a ajuda, desde o momento em que tenha uma necessidade, um acidente, ou um auxílio pecuniário que nós vamos verificar, até mesmo outros benefícios que nós ainda temos que regulamentar e implantar, como é, como os projetos nós vamos verificar aqui na apresentação. E tinha um outro, tem um outro amigo dele, que é do Estúdio de Engenharia, na época de São Paulo, engenheiro e arquiteto em Rio do Barro, engenheiro civil e arquiteto, que também colaborou. E o Sato Unido acabou falecendo em 1976, ele foi também criador da FEBRAE, e daí quem deu sequência foi o Enildo, aprovando a lei, então, 64-9677, por isso que, então, jubileu de Rubi, esse vermelho, né, dos 40 anos da Mútua. E com grande prazer estamos aqui no SEBENC, no 23º SEBENC, em Porto Alegre, podendo compartilhar com todos esse momento, enfatizando que a Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais, ela pertence, né, a todos os profissionais. Então, eu considero fundamental registrar a que nós todos colaboramos, né, todos que arrecadam a R&D, todos que produzem, todos que estão atuando na área da engenharia, estão, indiretamente, colaborando com a Mútua. Por que não, então, se associar à Mútua, nesse ano, né, dos 40 anos do jubileu de Rubi? Para tudo isso, eu acho importante, então, que possamos conhecer. Aqui em Porto Alegre, a Mútua fica na Vila Dom Pedro II, 864, é isso? Não é isso. Um prédio que é um dos mais bonitos, é o mais bonito do Brasil, não é um dos mais bonitos, é o mais bonito do Brasil. E lá, então, com o Gilmar, com o Luiz Cláudio, com o Paulo Farias, e uma equipe de colaboradoras aqui, representada pela Marisa, que terão prazer em acolhê-los, tendo grandes parcerias com o CREA Rio Grande do Sul, com as entidades e com os profissionais, com o CENGIO também do Rio Grande do Sul. Essas ações, parcerias, esses benefícios, né, é tudo para que a gente possa trazer ao nosso profissional, né, o lado do que o que o CREA faz por nós. O CREA defende a sociedade, a Mútua é que traz os benefícios. Eu fico muito feliz também de estar aqui identificando no nosso plenário alguns amigos antigos, inclusive do colégio do Conselho Federal, quando eu representei a Escola de Engenharia, né, está aqui o nosso amigo Ricardo Veiga, de Goiás, né, que, prestigiando conosco, e ontem à noite, na abertura, podemos verificar também diversos estados do Brasil presentes aqui nesse calor humano, né, e no frio regional que está hoje em Porto Alegre. Em 17,28%, enquanto a poupança, né, foi de, está ali os gráficos especificando, ela foi praticamente duas vezes o que rendeu a poupança, e a meta atuarial, que é o NPC mais 5%, que está em preto, foi também inferior ao resultado do Tecnoprev, cuja maioria da aplicação, 89,8%, é em renda fixa, né, garantindo, então, um plano conservador, mas que, de fato, tem um rendimento assegurado e já vitorioso por muitos anos. Um programa que a gente está desenvolvendo, e aí eu chamo a atenção aos, no penúltimo, no último ano, PUC Campinas, né, alguns com dificuldade de terminar o curso por uma alteração que teve, uma questão de emprego, né, faltando, às vezes, dois semestres, três semestres, e, pensando em tudo isso, e estando previsto em lei, nós estamos regulamentando esse programa de Bolsa de Estudos, que o CONFEA tem que agora aprovar, porque ele nos fiscaliza e nos audita, mas será aberto para todas as, todo o Brasil, instituições de ensino, aos filhos de associados, né, que queiram, e aos alunos carentes da área tecnológica, que sejam alunos de cursos que tenham vínculo com o CREA, e teria depois esse reembolso com carência de um ano. Foi criado pelos sindicatos engenheiros do estado de São Paulo, e ele tem o curso de engenharia de inovação. Lá, então, o curso é engenharia de inovação, totalmente inédito, né, em que o sindicato é grátis, né, pelos alunos, a seleção é feita por todo o Brasil, pela companhia de talentos, e os alunos ainda têm um auxílio mensal para a sua, o seu auxílio de moradia, e o seu auxílio para estar atuando no curso. E o Isitec, junto com a Mútua, nós estamos desenvolvendo toda a tecnologia para a implantação da universidade corporativa, que será também, vamos procurar as grandes entidades, a nossa Abenc, a Abenji, já com o apoio e incentivo do CNPq, cujo presidente é um parceiro nosso hoje, o engenheiro Mário Neto, para que a gente possa alimentar com conteúdo e ter programas de atualização e programas de atualização, né, constante especialização, sendo uma complementação para o profissional, então, depois de formado durante toda a sua vida. E a Abenc, com certeza, né, presidente Ladaga, será um grande parceiro nosso. Os nossos objetivos da Universidade Corporativa da Mútua, os aspectos aqui que eu já citei, que é, de fato, procurar oferecer o que há de mais moderno em tecnologia, transmitir essa formação, e também na área de gestão de projetos. Nós vamos ter esse processo, já foi aprovado, inclusive, pelo Conselho Diretor do Confeia, o projeto da Universidade Corporativa, no mérito, eles agora vão passar todos os detalhes e teremos, então, as parcerias com todos os CREAs do Brasil. Acredito que será um avanço muito grande e uma forma de estar qualificando, continuada, educação continuada, sendo privilegiada depois de que esse profissional está inserido no mercado. Aqui sai a plataforma, os detalhes das ferramentas, o que não vamos entrar em detalhe. O público-alvo nas etapas, justamente para ir aprimorando os detalhes da Universidade Corporativa, mas é, de fato, oferecer cursos livres de atualização e de pós-graduação para os profissionais do sistema com fé e a CREA mútua. Assim, qualificando os nossos profissionais, nós teremos, então, condições de, perante toda a sociedade, ter um profissional sempre atualizado e mais qualificado. Aqui, dois prêmios que a Mútua oferece é o Mútua Premia e o Mútua Empreendedorismo, que é justamente para incentivar a inovação, incentivar o empreendedorismo para os alunos, para os profissionais, para a academia e para os profissionais, e, ao mesmo tempo, estimulamos o CONTEC, Congresso Técnico e Científico, que foi criado quando o nosso presidente da BEM, que era conselheiro do CONFEA, e tivemos, então, lá da H. Hoje, estamos no quarto Congresso Técnico e Científico, que ocorre junto a SOEA. E nós somos um dos maiores incentivadores e também estamos na co-organização. O nosso representante lá da Mútua é um dos criadores do CONTEC, o ex-conselheiro federal Baracui, lá da Paraíba. Eu sei que ontem encontrei com alguns membros participantes do Congresso da Paraíba, e o CONTEC também, hoje, tem a chancela do CNPq. Diante da importância e dos trabalhos que estão sendo apresentados. O primeiro foi no Piauí, depois Fortaleza, depois Paraná, em Foz do Iguaçu, na Semana Oficial de Engenharia e da Agronomia, e este ano, em Belém, agora em agosto. O novo programa que a gente está em desenvolvimento é esse programa de inclusão mútua, justamente pensando no profissional que qualquer um de nós está sujeito, ou por nascença ou no seu exercício, da sua atividade, da sua vida, ele possa ter necessidade de um equipamento, ele está com uma deficiência e tem alguma restrição física, e, com isso, a mútua está criando esse novo programa. Lá na Semana Oficial de Engenharia em Belém, nós vamos ter uma grande demonstração, podendo, então, trazer um auxílio de equipamentos de inclusão que melhore a vida, a qualidade de vida e o nosso profissional possa exercer a sua profissão com o auxílio de equipamentos que a mútua estaria, então, subsidiando para a sua aquisição. Eu considero que, assim, nós estaremos criando o que nós chamamos, atingindo o que a lei, o artigo 6496, da lei 6496, o artigo 12, especifica, que é o auxílio na questão da saúde, mesmo que parcialmente, odontológico, farmácia, educação, tudo isso que ainda nós temos como desafios para estar regulamentando e oferecendo. Com relação à saúde, nós fizemos um processo agora de credenciamento das administradoras para tirar a exclusividade, então, que existia, que era só com uma única empresa. Hoje, nós temos já várias administradoras credenciadas e que estarão oferecendo planos de saúde de várias opções para os nossos profissionais poderem acessar e verificar qual lhe convém melhor. Então, o objetivo nosso é chegar a uma administradora própria da multa. Ainda não chegamos lá, mas temos já oito administradoras que estarão oferecendo planos de saúde para todo o Brasil e teremos o controle na análise quando for propor o aumento, análise atuarial, para verificar se aquele valor é devido mesmo pela sinistralidade ou não e não deixar liberado na mão dessas administradoras. O ano que vem teremos o Fórum Mundial da Água e o grande tema que a multa está trabalhando é cuide hoje da água. Em todos os encontros regionais que estão sendo realizados, estamos participando e já estamos na comissão organizadora do Fórum Mundial da Água, que acontecerá em Brasília, de 18 a 23 de março do ano que vem, para que a gente possa, então, o Brasil, como sede desse Fórum, dar a nossa contribuição, nossos profissionais poderem ter, dar sua contribuição para esse Fórum. Aqui, um clube de vantagens da Mútua, que pelo site todos poderão acessar, e já diria que para esse congresso de Belém, por exemplo, da SOEA, nós conseguimos um desconto de 20% com a Latam para quem for adquirir. Entrando para esse clube de vantagens, o associado Mútua tem esse desconto de 20%. E para outros locais do Brasil, o desconto permanente por esse clube de vantagens de 10% sob a tarifa que você encontra no site, acessando o clube de vantagens que a Mútua tem com a Dynamos. Muito obrigado, coloco à disposição. Aqui está a nossa diretoria. São cinco diretores, hoje todos engenheiros civis. Me coloco à disposição. Obrigado pelo espaço. Lia, por favor. Obrigada, presidente. Alô? Está me ouvindo? Alô? Alô? Obrigada, presidente Paulo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então foi uma honra para nós. Em nome do presidente Ladaga, gostaria de agradecer a sua presença.